Música As palavras de Nicholas Sparks têm o dom de emocionar os leitores. Tamanha habilidade para escrever conquistou fãs de todo o mundo, tanto que o autor já tem mais de 50 milhões de livros vendidos, publicados em 40 idiomas. Só o livro Um Amor para Recordar foram mais de 5 milhões de livros vendidos. Tem O Querido John, a última música, que também são mais ou menos nessa linha. Em Um Amor para Recordar, Sparks conta a história de dois adolescentes, Landon, filho de uma família tradicional, e Jamie, filha de um pastor. Dois jovens com poucas afinidades, mas que descobrem o amor depois do baile de formatura. Bom, eles têm comentado que o livro é muito emocionante, e ele vai contar como que é esse desenrolar da história, porque ela era uma moça que vivia, assim, sozinha. E eles falam que é muito bonito, que é um livro muito emocionante. Música